Música Ora pois pessoal cá estamos hoje hoje estamos aqui estamos aqui portanto Carbologa hoje tem de ser assim amigos hoje a Suzy assa-me aqui-lhe a vida ainda não está pronta o depósito está portanto está para ser reparado e como tal hoje deixemos a Suzy vamos aqui no no móvel Pereira vamos então até Barcelos amigos e daqui a um bocado já falamos mais um bocadinho ok? até já um grande abraço até já é isso é pessoal já estamos aqui no portanto no evento vamos lá ver como é que a coisa rola ver aqui algumas motos eu não posso trazer a minha infelizmente mas pronto cá estamos nós aqui para filmar e dar aqui um bocado portanto aqui de quem não pode vir vá para ver isto é um evento não é muito longe do Porto para aqui são 70 km quase 60 e tal acho que vale a pena 1, 2, 1, 2, 3, 4 vamos lá sim, pode por 1, 2, 1, 2, 3, 4, ação MOMENTO MOMENTO ... Vamos lá. 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 Vamos lá.